Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, vamos... Eu vou dar início a mais um vídeo, né? Para vocês acompanhar o meu final de semana. Hoje é sábado, dia 18 de junho, tá? E eu vou iniciar esse vídeo agora e vamos ver o que vai acontecer aí no final de semana, né? Eu vou gravar tudo para vocês, o que for acontecendo, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Deixe logo o seu like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E é isso. Vamos lá para o vídeo. E é isso. E é isso. E é isso. O que é isso? 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 O que é isso?